Fala seu nome para a gente. Meu nome é Beatriz, eu tenho 16 anos. Eu sou poeta, o meu tema é sobre amor lésbico. Eu queria muito começar na literatura, mas eu não tenho incentivo, não tenho um empurrão. E eu queria saber qual foi o incentivo de vocês, esse empurrão, que tipo, sabe? A poesia é algo que me inspira muito, algo que me chama e eu amo muito, muito mesmo. E eu sei que é a minha vida isso, mas eu não sei como começar isso. O meu incentivo foi não ter incentivo. Imagina estar no capom redondo e dizer que quer ser escritor. Por exemplo, eu quero ser poeta. É, poeta, hein? Estou ligado. Fala logo para o pai, viado, que é viado. Entendeu? Então, era uma época muito difícil mesmo. E, assim, eu não tive incentivo, mas, assim, eu era escritor, eu sempre fui escritor. Você é escritora. Particularmente que você se coloca aqui, você é escritora. Não precisa de empurrão. Você é o empurrão. Você é a força matriz. Você convence. Você vai no lugar e fala, eu tenho um texto para recitar para você. É assim. Eu tenho um conto para te entregar. É assim. E 200 mil pessoas que eu entreguei jogaram no lixo. E, hoje, muitas se arrependem e falam, rapaz, eu tinha um original seu. E aí, joguei no lixo aquele dia, mano. Eu vi na internet esse dia vendendo por 2 mil reais um livro assinado. Nossa, como eu sou burro. E vai ter isso. Vai ter parente que vai falar, sempre acreditei em você, menina. E é aquele que nunca botou fé. Entendeu? Então, você é a força matriz. Você se diz. Gente, tem um negócio que ninguém conta para vocês. Existe um barato que chama afirmação. É que eles não contam para nós isso na escola. Às vezes, eles não dão esse exemplo nos pais. Mas, é assim. É a afirmação. Quando você se afirma, você é. E quem vai dizer que não é? Você se coloca. Você se afirma. E você luta contra o mundo todo. É você contra o mundo todo. Mas, é gostoso demais quando você ganha. E você contra o mundo todo. E você contra o mundo todo. E você contra o mundo todo. A gente perdeu uma pessoa pela depressão, pelo racismo, pela homofobia. Tudo isso vai adolecendo a gente. E faz cinco anos que o Daniel faleceu. E a gente, de alguma maneira, ainda sente falta. Eu estava na beira da Viela, e aí tinha um bar da Dona Rita, e tinha um cara encostado no bar aquele dia. E aí eu fiquei olhando para ele e falei, caramba, não tem nada acontecendo. Não tem carro passando, não tem criança soltando pipa, não tem nada. Só tem esse homem tomando pinga. Mas esse homem tinha uma dor no olho, assim, que eu já percebi, assim, o jeito que ele estava olhando para o nada. Ele não estava conversando com a Dona Rita, ele estava olhando para o nada. E eu fiquei sentado, e esse homem pediu um papel daqueles de cigarro, e ele escreveu um negócio e jogou, amassou assim, jogou no cesto do lixo. Aí eu falei, nem ferrando eu saio daqui, dessa calçada, até saber o que esse cara escreveu, tomando essa pinga, desse jeito. Eu tinha 18 anos. E fiquei esperando, esperando, esperando. Ele pediu a última, tomou e saiu. Aí eu entrei na Rita. Tem doce de coco? Não. Doce de coco, quando eu vendi doce de merda de coco. Nossa, Dona Rita. Dona Rita, tem fanta, só vendo coca. Você sabe? A Dona Rita só vendia coca, velho. Ela nunca vendeu nenhum tipo de outro refugiado, só coca. Aí eu falei, tá bom, Dona Rita. Aí despistei, passei, abastei, peguei o papel. Aí pus no bolso, cheguei para casa, fui no meu quarto, abri. Só tinha duas palavras. Cada momento. E aí, no outro dia, eu descobri que esse cara era do Piauí. E ele veio para um quartinho na frente da minha casa, que era o quartinho dos Piauí. Todo mundo lá era Piauí. E aí meu pai falava, cuidado, hein, quando você fica perto aí dos Piauí. Eu falei, pai, por quê? Vem um monte de cara do Piauí dormir aí, ninguém sabe quem é quem. Eu falei, pai, e aquele cara, pai, que fica no bar da Dona Rita? É o Piauí. E o outro, pai, que veio primeiro? É o Piauí. Pai, aquele que ajudou você na laje aqui, aquele é gente boa, o Moreno. É do Piauí. Tá, pai, mas qual o nome dele? Piauí. Falei, como que pode? Dez anos numa favela, um barraco, mudar tanta gente e todos ser Piauí. E aí eu fiquei com aquela palavra, cada momento, as duas palavras. E aí eu escrevi isso aqui. Cada momento ficará só comigo, mesmo com novos amigos, ficará só comigo. Na nossa terra falta água, mas sobra terra fresca. O espelho reflete a esperança misturada com a tristeza. Lá lhe convidam a sentar à mesa, lêem velhas cartas, falam do passado, falam de velhas mágoas. E também das suas inchadas. A chuva cai na chuva que caiu anteriormente. E assim é a dor da mente que sente. Enquanto a vida na cidade é uma pilha de papel esquecida, que esconde as palavras puras e o sentido da vida. O que eu sinto agora é que eu já esqueci de mim. Eu sinto vazio, ausente, a falta da minha gente. Porque a chuva cai na chuva que caiu anteriormente. E assim é a dor da mente que está sem sua gente. Se isso é o que está acontecendo, é por causa de cada um que está aqui. Sonho que se sonha só, é um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto, é realidade, é uma outra. Obrigado pelo convite. Meu nome é Ferres. Eu sou autor que nasci no Varo Velho, zona sul de São Paulo. E mudei para o Capão Redondo quando eu tinha 3 anos. E desde então eu morei 40 anos no Capão Redondo. Dentro dessa favela do Jardim Comercial. E ali eu comecei a escrever aos 12 anos. Poesias. E depois eu comecei a escrever contos aos 15 anos de idade. E eu comecei a copiar umas partes da Bíblia quando eu tinha uns 7 anos de idade. Que era o único livro que tinha lá em casa. Hoje é muito louco, né? Que a Bíblia é um livro que muita gente tem. Não lê. E causa um terror num monte de gente que lê um monte de livro e tem que se explicar. Todo mundo que lê um monte de livro tem que se explicar para uma pessoa que tem um livro e não lê. Essa é a primeira mesa que eu vi na minha vida. Eu tenho 47 anos de idade. Que homenageia uma morte recente de um dos nossos. Toda vez que a gente vai fazer um evento já passou 20 anos. Então é muito bom estar num espaço onde a gente está referendando uma pessoa que teve uma morte recente. É bonito, tá ligado? Porque a gente tem que esperar 20 anos para exaltar uma pessoa. É recente. Dá para saber dela agora. Dá para ver a obra dela agora. E ela se mantém mais viva assim. Então eu acho muito bonito quando tem esse ato. É a primeira vez que eu vejo. Tem tanta história do Dani que a gente quer contar, né?